Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá, pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal, e faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também, caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto, e agora sim, fiquem com o vídeo. Finalmente, pessoal, tá confirmado, amanhã chega um novo update de Natal do Blox Fruit, e hoje a gente vai tá vendo e analisando e comentando tudo que foi mostrado no trailer parte 1 do update de Natal, que saiu hoje lá no canal do Game Robot. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Então é isso, ficou curioso? Então bora, que esse vídeo tá muito bom, bora lá. Bom, bora lá então, né pessoal? Esse vídeo pode acabar ficando um pouco longo, tá? Porque, cara, muita coisa foi mostrada nesse trailer em si, então peço que fique até o final, porque eu vou tentar resumir bastante coisa, tá? Pra quem não sabe, de fato, já foi confirmado, já que aparentemente o update chega amanhã, tá? Só que, infelizmente, sem a Fruta Dragon, ela acabou sendo adiada, por conta que vai haver algumas remodelagens, aparentemente, na Fruta, tá? Eu não entendi muito bem, mas o que a gente precisava saber era isso. A Fruta Dragon vai ser adiada, ela não vai chegar com aqui o update de Natal, mas vai chegar um pouco depois. Tinha gente que tava comentando que pode ser uma semana depois, por aí, então eu acredito que por aí, de fato, deve acabar aparecendo essa fruta aí no game, tá? Mas o update de Natal tá confirmado para amanhã, então hoje a gente vai tá comentando, como dito anteriormente, sobre tudo que foi mostrado nesse trailer parte 1, ok? Peço que, obviamente, né pessoal, para quem gosta do canal, para a gente poder logo prosseguir, já peço seu like, seu compartilhamento. Para quem é novo, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Quando esse update for sair, rapaziada, obviamente vai ter vídeo aqui no canal, e se tudo é certo, vai ter uma live lá no TikTok, eu não sei ao certo se ele vai sair... Tipo, ele pode sair amanhã, no caso, hoje, tipo, depois da meia-noite, tá ligado? Pode acontecer. Ou ele chegar amanhã, eu acho, lá pra parte da noite, então quando ele chegar, se tudo é certo, vai ter live, tá? Outra coisa também, pessoal, antes que eu me esqueça, lá no TikTok vai sair vídeo também, né, comentando as novidades, tá? Então, lá, teve um vídeo já falando sobre esse trailer do Game Robots, lá eu resumi bastante coisa. Então, pra quem não segue lá no TikTok, como sempre, fica a recomendação, porque os vídeos lá estão sempre muito bem editados e saindo o mais rápido possível, ok? E agora sim, bora lá, rapaziada. Eu vou seguir uma ordem aqui do que foi menos interessante para o mais interessante para mim, tá? Então, primeiramente, bora comentar sobre o evento de Natal, né, cara? Porque, mano, esse evento de Natal, a gente estava naquela dúvida, pô, será que vai ser diferente? Será que não vai ser? E já fica logo o spoiler. Vai ser a mesma coisa do ano passado. Pra quem não lembra, no ano passado, o evento de Natal, ele se resumia em você coletar candies, derrotando alguns NPCs, e trocando esses candies em NPCs novos que apareceram no evento, tá? A troca, no caso, seria assim. Você trocaria, tipo, 5k de candies por um giro de raça, por fragmento e assim por diante. O básico do básico. Pra quem já participou de algum evento do Blocks, sabe muito bem como é que funciona, tá? Outra coisa também que vai ter nesse evento de Natal é que, aparentemente, só no Ser 3, a gente terá novamente aquele evento lá, que era, basicamente, um presente, que a cada uma hora caía para todo mundo que estivesse lá, no caso do servidor, né, rapaziada? Você podia abrir o presente e, dentro do presente, você poderia obter uma fruta aleatória. Poderia ser, desde, obviamente, da Bomb até a Kitsune ou a T-Rex, que vai chegar no próximo update, né? Então, é isso, basicamente. Esse vai ser o evento de Natal. Vou falar pra vocês. Estou um pouco decepcionado? Talvez, cara, mas... Sei lá, eu já esperava que poderia acabar sendo isso. Eu, sinceramente, acabei não me decepcionando tanto, tanto, tá ligado? Mas bora lá. Continuando, outra coisa também que tá confirmada, pessoal, é a nova mecânica que vai te permitir consertar os seus barcos, tá? Pra quem não sabe, já deveria ter chegado há um tempo já no Blocks, mas pra quem nunca viu como é que funciona isso, pra quem já jogou o GPO sabe que quando você tá no seu barco e ele começa a quebrar por conta do dano que ele recebeu, né, você tem a possibilidade de consertar ele utilizando a madeira que é dropada quando você destrói uma árvore. A mesma coisa vai acontecer no Blocks. Você coleta, aparentemente, madeira e com isso você pode consertar o seu barco, tá? Restaurando a sua vida. Vai ter um método, aparentemente, de você evoluir esse processo. Então, ah, você upa no NPC lá, você conserta o barco mais rápido, você dá mais vida a cada barra cheia e assim por diante. Bem parecido com o melá no GPO, de fato. Eu gostei, sinceramente, eu achava que ia ser pior, mas me surpreendeu essa mecânica, no caso. Ela, aparentemente, vai ser, de fato, muito boa e vai ajudar muito, de fato, pra quem gosta de explorar o mar. Como eu que quero sempre gravar vídeo lá, do Leviathan e assim por diante. É bom que assim fica mais fácil pra eu gravar os vídeos futuros, tá? Outra coisa também que eu queria comentar, rapaziada, antes de a gente mostrar a fruta T-Rex, tá? É que, aparentemente, vai ter um novo estilo de luta. Para quem não lembra, quando a gente vai ver o roteiro de 2023, mais precisamente no Natal, a gente consegue ver que vai ter o evento de Natal, confirmado, não é uma surpresa. E também a fruta Dragon, que não era uma surpresa o seu rework. Então, a gente tinha duas surpresas, né? Que seriam a fruta T-Rex. E a outra não poderia ser, eu acho, o conserto de barco, porque isso é algo que a gente já tinha em mente que chegaria, né? Então, possivelmente, aquele outro ponto de interrogação seria esse novo estilo de luta, tá? Se vocês olharem lá, eu vou lembrar, deixar aí na tela o inventário, tá? Dos Ayulis, tá? É mostrado que tem lá, no caso, né? Esse novo estilo de luta. Eu não tenho ideia do que será ele, como que ele será e assim por diante. Espero que o próximo trailer, parte 2, já saia horas antes do update sair. Então, a Amanhã já deve ter já esse segundo trailer. E, possivelmente, eu acho que vou até fazer live vendo ele com vocês dessa vez, tá? Então, cara, eu tô curioso, de fato, realmente, pra ver como é que vai ser esse estilo de luta. Porque, mano, parece um anjo, tá ligado? Pelo que eu me acordo, eu vou até ver aqui de novo, só pra ver como que é. Porque esteve logo aqui, cara. Porque, mano, eu fiquei surpreso, eu nem tinha reparado. Quem teve que comentar isso para mim foi os inscritos do canal. Eu até agradeço o pessoal que foi lá no TikTok, comentou, falou Gendry, tu não viu o estilo de luta tal? Eu não tinha visto. Então, cara, é bem legal, sinceramente. Vou até ver aqui, no caso, como que é, ó. Deixa eu ver. É, realmente, parece um anjo, né, cara? Sei lá como é que vai ser isso. Sei lá se é só de ADM, mas se não for só de ADM, tô curioso pra ver como é que vai ser, cara. Eu, realmente, tô bem curioso. E para concluir, antes que eu me esqueça, né, rapaziada? O que foi mais interessante esse foi a fruta T-Rex. Não tenho o que comentar. Ela tá absurdamente bem feita. Vou deixar o showcase dela passando aí de fundo para vocês verem cada um dos golpes dessa nova fruta, no caso, né? E vou falar. Mano, me surpreendeu. Eu já tava aceitando o fato da T-Rex ser muito bem feita com relação a qualquer fruta do game logo no seu lançamento. Só que aquilo, cara, tipo, quando eu vi as imagens, as primeiras imagens da T-Rex, eu tinha ainda minhas dúvidas, tá ligado? Só que, mano, ficou muito legal. Ficou muito legal a fruta. Cada golpe dela ficou bem bonito. Ela parece ter um pouco com a fruta mamute, tá? E, no geral, não tenho que, tipo, criticar ela. Realmente é a melhor fruta com relação a um alossauro. Eu acho que é esse o nome. Eu não lembro qual é o nome do dinossauro em si. É T-Rex, vai. É T-Rex o nome do dinossauro lá. Eu acho que é a melhor fruta T-Rex que eu vi até agora no jogo de One Piece, tá ligado? Realmente ficou muito legal cada um dos golpes do seu moveset. E, obviamente, né, pessoal, antes de finalizar o vídeo, é bom deixar claro, tá? Novamente, aparentemente o update chega amanhã, tá? Se tudo é certo aí para a gente, tá? Infelizmente, sem a Dragon, tá? Rework, tá? Mas, mano, fazer o quê, né? Eu até prefiro que a Dragon não saia logo, que ela saia quando estiver perfeita de fato. Porque, pelo menos, a gente sabe que ela tá bem próxima aí de ser liberada para a gente, né? E lembrando que isso já aconteceu anteriormente. Se não me engano, no caso da raça V4, foi a mesma coisa ou algo semelhante, né? Se eu não estou enganado, né? Então, é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Como eu falei, é apenas um resumo, realmente. Não quero prolongar muito, porque esse vídeo tem que sair logo para vocês, tá? Muito obrigado por terem assistido ele até aqui. Tamo junto. Eu vejo vocês no evento de Natal aqui. No update de Natal, no caso, aqui, do Bloxfruit. Tamo junto. Até a próxima, rapaziada. Fui. Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo. O nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, pois com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!